Bom dia, seu presidente, bom dia aos novos pares, bom dia a quem nos assiste pelas redes sociais, quem nos assiste aqui presencial, em especial a todos os professores que estão lutando por um direito de vocês. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por tudo, parabenizar o senhor, seu presidente, por essa primeira sessão ordinária do senhor na frente aí como presidente. Eu quero dizer para o senhor que eu me coloco à disposição sempre, tá bom? Quero nesse momento, seu presidente, parabenizar o ex-deputado doutor Antônio. O ano de 2022 foi um ano de conquista, um ano de parceria. O doutor Antônio destinou, na hora mais difícil de Iporá, o doutor Antônio destinou 230 mil para a saúde de Iporá. Recebiam os parabéns ali do prefeito na Soitã Leite, de todo o pessoal ali do financeiro da prefeitura, que chegou numa hora que realmente estava precisando. E esse mesmo doutor Antônio destinou 20 computadores para Águas Claras, a escola municipal vereador Antônio Laurindo. E ali, não havia necessidade dos 20 computadores. Deixamos 10 computadores lá e a Secretaria Municipal de Educação resolveu contribuir com a dona Ritinha, onde está sendo usado também os outros 10 computadores, que foi uma destinação, foi o doutor Antônio que enviou emenda parlamentar de 100 mil reais, que está resolvendo o problema da dona Ritinha e da escola municipal vereador Antônio Laurindo. Então, sou grato a esse deputado. Ele não foi eleito, não foi reeleito. E doutor Ronaldo Caiado, governador excelentíssimo, governador do estado de Goiás, nomeou ele como presidente da saúde da Assembleia Legislativa. Eu, como vereador, continuo à disposição, como sempre, dessa população na saúde. Tá bom? Pode contar sempre comigo. E quero também estender as minhas palavras aos nobres vereadores, Carlos Eduardo Dudu, meu amigo Marim da Mata e a vereadora Hebe Keller, pois tomou a decisão de fazer parte da base do prefeito Naçoitã Leite, que assim poderá contribuir de verdade com o município de Porá. Muito obrigado, senhor presidente.